O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias dessa semana. Acompanhe agora com a gente as informações da Universidade Federal do Paraná. O histórico prédio do Seminário de Palotina, símbolo da presença da UFPR na cidade, vai passar por uma grande obra de restauração em sua fundação. Como toda obra pública, o projeto passou por uma licitação. E quem venceu foi a Alcance Engenharia Júnior, empresa do curso de Engenharia Civil, na qual os estudantes são responsáveis pelo desenvolvimento do projeto, sob supervisão de professores. Após muito estudo e dedicação, um estudante universitário precisa entrar no mercado de trabalho. E nessa hora, a experiência pode fazer toda a diferença. Uma das formas de preencher esta lacuna no currículo, antes mesmo do término do curso superior, são as empresas Júnior. Na Alcance Engenharia Júnior, todas as etapas de um projeto são cuidadas e planejadas, sempre com a supervisão e assinatura técnica de um professor engenheiro civil. O Alcance vem muito na ideia de tentar mudar um pouco o perfil da pessoa que está se formando aqui dentro da universidade. A gente vê aqui, muitas vezes, a universidade peca no sentido de formação empreendedora. Então, muitas vezes, a gente sai com um conhecimento acadêmico muito forte, mas uma vivência empresarial muito fraca. Então, é nisso que a gente foca aqui, tentar formar melhores engenheiros, de fato, pessoas que vão estar sabendo realizar projetos. Isso foi uma das coisas que a gente viu. Então, toda empresa é feita para permitir que um estudante consiga ter acesso a essa vivência empresarial, consiga ter acesso, por exemplo, a execução de um projeto na prática, o que é pouco visto dentro da universidade. A Alcance Engenharia Júnior é formada por 31 estudantes do curso de Engenharia Civil e já executou diversos projetos. Mas é a primeira vez que foi vencedora de um processo licitatório e, ainda por cima, da própria UFPR. Foi a primeira licitação que a gente conseguiu ganhar, de fato. Mas foi uma licitação como qualquer outra. Tiveram outros orçamentos. A gente realmente foi uma concorrência. E a gente acabou levando. É claro que existia o intuito muito forte de a gente estar fazendo esse projeto pela proximidade que a gente tem com a universidade. Para a universidade foi muito bom, porque, querendo ou não, é um incentivo que está sendo dado para uma entidade da universidade. E, para a gente, também é uma excelente oportunidade de aprender, de estar se desenvolvendo, trazendo recursos para dentro, até para os alunos, para a própria empresa júnior. Todo o processo seguiu os trâmites convencionais e atendeu a todos os dispositivos legais. Uma vitória e tanto para quem ainda nem ingressou no mercado de trabalho. Esse prédio tem um problema grave de fundação que precisa ser consertado. E a tarefa técnica de resolver isso é uma oportunidade muito interessante para que os alunos aprendam técnicas importantes para a vida profissional futura deles. O antigo seminário de Palotina fez parte da história do município e da própria presença da UFPR na cidade. O gerente de projetos Vinícius entendeu essa importância e garante que isso fez, sim, parte da etapa de planejamento. Toda a cidade foi feita em volta do seminário. Então, a preocupação que a gente teve foi essa. Foi, tipo, estar dando muita atenção para isso, porque é toda uma história que tem ali. Então, tipo, a recuperação do prédio era justamente essa. Tipo, para manter toda a parte histórica da cidade, do prédio ali e também da universidade. O projeto agora será entregue à Superintendência de Infraestrutura que abrirá, ainda em 2018, a licitação para a obra de reforma. Apesar de ser um momento de muito estudo por parte dos estudantes, o trabalho de conclusão de curso pode também ser uma brincadeira. Uma estudante de design de produto da UFPR fez um projeto bem criativo em forma de brinquedo e recebeu um prêmio internacional. Quebra-pedra. Esse é o nome do projeto de conclusão de curso de Priscila Busato. Um trocadilho com quebra-cabeça e o formato de pedra do brinquedo. Priscila desenvolveu o projeto de design de produto pensando no filho e nas crianças de 3 a 6 anos, que passam pela primeira infância, fase fundamental no desenvolvimento do ser humano. O projeto estimula o raciocínio lógico e a coordenação motora das crianças por meio da brincadeira. Um dos principais requisitos do quebra-pedra é que ele fosse um brinquedo que aliasse essa necessidade de explorar o corpo, explorar a noção espacial da criança, juntamente com uma atividade que ajudasse a ela a criar e se conhecer, se expressar. E foi com base nisso e com a ajuda dos meus orientadores, o professor Vinícius Miranda e o Alberto Pup, foi com muita ajuda deles que eu cheguei ao resultado final do quebra-pedra, que é um brinquedo que alia a atividade educativa e de raciocínio lógico juntamente com a coordenação motora. O quebra-cabeça em 3D é formado por 12 peças de papelão em forma de pedra. As faces coloridas se encaixam, criando formas livres, deixando as possibilidades criativas das crianças em aberto. O legal do quebra-pedra é que a criança pode encantar o que ela quiser dentro daquilo. E esse era um objetivo bem importante para o meu projeto, que o quebra-pedra fosse não só um objeto, mas que ele fosse uma ferramenta-chave para a criança conseguir se expressar da forma como ela quisesse. São formas totalmente amorfas para a criança explorar ainda mais esse lado subjetivo. O processo de criação foi um desafio. A pergunta a ser respondida era como encaixar pedras umas nas outras. A solução foram os algoritmos e o software 3D, unindo técnica e criatividade, características estimuladas durante o curso de design de produto. Os professores exploram bem esse lance da criatividade, porque em todo projeto que a gente vai iniciar, eles fazem a gente trabalhar muito com mind map, com painéis semânticos, através de figuras e explorar bastante o que vem na nossa cabeça em relação a um determinado projeto e colocar aquilo no papel e explorar. Então eu acho que essa didática é muito boa, porque faz cada pessoa desenvolver o seu método de criação que funciona mais individualmente. O quebra-pedra foi premiado no E-Design Award, na categoria de produtos de design de brinquedos, jogos e passatempos. O evento, realizado na Itália, reuniu designers do mundo inteiro e a UFPR foi representada por Priscila. Esse prêmio, eu não tinha noção quando eu me candidatei, foi um professor meu que me passou para me cadastrar e tal. Eu não tinha noção da importância dele. E foi bem assim, o evento é muito, é bastante chique. É um evento que acontece no Teatro Social de Como. Como é uma cidade que fica na região metropolitana de Milão. E esse teatro, ele é bastante histórico, é um teatro que rola a ópera lá. Então é algo bem, todo mundo com roupa de gala, é algo bem fora do normal para mim. Foi bem emocionante mesmo, foi bem interessante. Tem gente do mundo inteiro, conta com mais de 100 países, 100 designers participantes, mais de 100 países. Então eu pude conversar com pessoas da China, pessoas da Arábia Saudita. Foi bem legal, foi muito legal mesmo. A UFPR sediou na semana passada uma competição diferente. A primeira edição da Corrida de Drones. Participaram equipes da UFPR, UTFPR e da Politec, Escola de Engenharia da França. Precisão e olhares atentos para o céu. Os drones são aparelhos que podem voar em todas as direções possíveis, como um helicóptero. Eles se tornaram populares tanto na realização de tarefas como o mapeamento de terrenos ou filmagens, quanto no uso recreativo. Aqui na UFPR, uma competição de drones foi organizada na semana passada e contou com representantes da UFPR, UTFPR e a Politec, Escola de Engenharia de Grenoble, na França. A prova consistia em pegar um cubo de plástico e carregar com o drone até uma plataforma a 100 metros de distância do ponto de partida. A equipe que realizasse o transporte em menos tempo era a vencedora. Para o professor de Engenharia Elétrica da UFPR e organizador do evento, Marlio Bonfim, o objetivo da atividade é simular uma situação real de transporte de materiais. A ideia é justamente permitir que os alunos trabalhem em um objetivo prático, no caso especificamente o drone, que é algo que está bastante em voga na atualidade. E esse objetivo que foi definido para essa competição é justamente capturar um objeto em uma determinada posição e transportar esse objeto com o drone até uma outra posição, simulando ali, digamos, uma entrega de uma encomenda. A gente sabe que no futuro, boa parte das encomendas vão ser entregas com drones, então já simulando um futuro próximo. Apesar de divertida, a competição também serve de aprendizado. Os drones das três equipes foram desenvolvidos pelos próprios alunos. Mestrando em Engenharia da Computação, Berger desenvolveu o projeto no Laboratório LESC, da UTFPR, e acredita que o evento é importante para praticar possíveis situações que serão realizadas por drones no futuro. Esse quadricóptero que foi desenvolvido pelo Laboratório de Controladores e Microcontroladores Embarcados, a ULESC, e está sendo feita uma parceria com outras universidades no intuito de buscar novos conhecimentos e trocas de experiência. A UFPR mantém parceria com a Politec há cinco anos. Essa relação permite o intercâmbio entre alunos das duas universidades e a dupla diplomação. Dorian é aluno da Escola de Engenharia da Politec e está no Brasil há três meses, fazendo intercâmbio aqui na UFPR. Ele foi piloto da equipe que foi a primeira a conseguir levar o cubo até a plataforma. Para nós, é uma experiência muito boa. Nós estivemos aqui há três meses e agora é o nosso último dia aqui. E nós aprendemos muitas coisas sobre nosso campo de estudos, drones e sistemas embedidos. Então, nós fizemos uma competição aqui. O objetivo era pegar um cubo para um ponto para um outro com um drone. Nós fizemos o drone durante talvez nove meses. Nós incluímos três meses aqui no Brasil. As escadarias do prédio histórico da UFPR vão ser palco para o ato nem presa nem morta, a favor da descriminalização do aborto, nesta sexta-feira, dia 3. Nos dias 3 e 6 de agosto, irão acontecer audiências públicas no Supremo Tribunal Federal para discutir sobre a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Esse evento, essa audiência pública, propiciou mobilização no país inteiro. Entre elas, uma aqui em Curitiba. O Nem Presa Nem Morta acontece aqui no prédio histórico da UFPR no dia 3, na sexta-feira. Nós estamos aqui com a Ana Carolina, a doutora, que faz parte da organização do evento. E eu queria perguntar, a pauta da descriminalização do aborto voltou no STF e também na sociedade. Qual a importância dos atos que vão acontecer? Esses atos têm uma importância enorme para a vida das mulheres, né? Porque a gente tem uma questão moral no Brasil e tabu de não discutir a questão do aborto, que é uma questão de direito reprodutivo. Então, essa audiência que vai acontecer em Brasília, ela vai mostrar como a criminalização do aborto no Brasil é inconstitucional. Ela fere princípios constitucionais, como o direito à vida, o direito à saúde. Então, esse ato que a Frente Feminista, que várias organizações feministas estão puxando aqui em Curitiba e que serão atos pelo Brasil todo, eles vêm para trazer essa pauta para a sociedade para que a gente comece a discutir sobre os direitos reprodutivos e sobre o malefício que é a criminalização do aborto no Brasil. Porque, afinal de contas, as mulheres abortam. A cada dois dias, uma mulher morre em decorrência de aborto e de aborto ilegal. Então, o fato é que as mulheres fazem aborto e a gente precisa discutir isso. E como vai funcionar o ato aqui na sexta-feira? Tem uma programação que também tem a transmissão da audiência pública ao vivo. Então, vai ter a transmissão da audiência durante o dia. A audiência começa às 8 horas. Vai ter um telão aqui na frente do prédio histórico da UFPR. E a partir das 6 horas vai ter o ato em si pela descriminalização. E aí vão ter eventos culturais, algumas pessoas vão fazer fala, pessoas do movimento feminista. Toda cidade está convidada, Curitiba toda está convidada e também região metropolitana. Para entender melhor como é que funciona, o que está acontecendo, o que o movimento feminista está reivindicando. É importante lembrar, né? É para todo mundo, pode vir todo mundo durante o dia. Todo mundo que tem interesse, todo mundo que se preocupa com a vida das mulheres está convidado para esse dia. Muito obrigada, Ana. E se você quiser saber mais sobre a programação ou também sobre até aprender um pouquinho mais, se informar um pouquinho mais sobre o caso, você pode procurar pelas redes sociais o 8M Curitiba e região. Ali vai ter todas as informações. Larissa Abrão para a UFPR Notícias. Essa agora é para quem quer ingressar na UFPR em 2019. O núcleo de concursos lançou o edital com as normas para o próximo vestibular. O núcleo de concursos da UFPR lançou no dia 27 de julho o edital do vestibular 2018-2019 da Universidade. O documento que está disponível no portal do núcleo define as normas para o ingresso dos novos estudantes na UFPR em 2019. As inscrições acontecem entre os dias 13 de agosto e 11 de setembro, através do site www.nc.ufpr.br. A taxa de inscrição continua no valor de R$ 120,00. Tem direito à isenção da taxa de inscrição os estudantes que comprovem não poder arcar com a taxa, por meio da inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O período para requerer a isenção é de 13 a 19 de agosto. A isenção também para os alunos que comprovem renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, e que tenham cursado o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral em escola da rede privada. O período para requerer a isenção neste caso é de 13 a 23 de agosto. A prova objetiva, a primeira fase do processo, acontece no dia 21 de setembro. O resultado da primeira fase sai no dia 5 de novembro e as provas da segunda fase acontecem em 25 de novembro, reservado para a prova de compreensão e produção de textos, e no dia 26, para os cursos que têm provas específicas ou de habilidades. Para os estudantes que desejam realizar o vestibular, mas estão com dúvidas sobre o processo, o núcleo de concursos mantém uma central de atendimento. Os telefones são 41-333-8800 e 41-333-8801, de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Também é possível acessar o sistema interativo do núcleo através do site www.nc.ufpr.br. Nesse final de semana tem eventos bem legais e diversificados. Ficou interessado? Dá uma olhada na nossa agenda cultural. O Memorial de Curitiba recebe nesse final de semana o Circuito Cultural Árabe. O evento contará com palestras, oficinas, arte, gastronomia e música árabe. O evento tem como objetivo celebrar as tradições e combater preconceito e estereótipos contra essa cultura. A abertura da exposição acontece às 2 horas da tarde de sábado e vai até às 5. No domingo, ela funciona das 10 da manhã às 5 da tarde. Durante todo o período da exposição, nos dois dias acontecerão apresentações culturais e palestras. Nesse final de semana acontecerá o 8 e meio, Festa do Cinema Italiano. O evento, que já está em sua quinta edição, traz a mais recente produção do cinema contemporâneo italiano para Curitiba e mais 11 cidades. É possível acompanhar a programação no site www.festadocinemaitaliano.com.br. Os ingressos estão a partir de R$ 10 para estudantes e os filmes serão exibidos no Espaço Itaú de Cinema, localizado na Avenida Marechal Floriano Peixoto, número 501. Começou no dia 1º e vai até o dia 13 de agosto à exposição Mobjeto 16. Os trabalhos retratam a linguagem do objeto e o movimento na escultura e abordam questões como a criação da imagem e a apropriação e ressignificação do objeto. A exposição fica aberta das 10 da manhã às 9 da noite, de segunda à sexta, na sala de exposição, localizada na rua Francisco Torres, número 253. A entrada é franca. E a gente fica por aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas nossas redes sociais. Você também acompanha o jornal pelo YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.